Dinaldo, o que é isso? Uhul! Vai aonde, bonitona, desse jeito? Eu realmente gostaria que você tivesse mais um pouquinho de respeito comigo. Ué? Ih! Mas eu tô faltando respeito? Eu só perguntei onde é a madame, vai? Madame, é? Vem cá que eu vou te dizer quem é madame, vem! Vou me virar, Dinaldo, vou me virar. Se eu durmo de touca, aquelas duas me comem pelo pé. Vai se virar? Todos os sentidos, sem querer, ela tem um dom, um canto que tanto me agrada. Sabe bem dosar o mel, e pra me adoçar é só uma pitada. De atenção, um toque de mão, basta o gesto, esquecer o gesto, tudo o que ela toca vira ouro. Tchau! 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 Ei, deve ser puxado no chão de puder, trocasmente... Não estar incomodando-o. Imagina. É sempre um prazer tê-la aqui. Bem, pois então é isso. Eu vim em primeiro lugar agradecer o esforço quase que heróico que o senhor... Digo, que você fez me salvando daquela explosão horrorosa de que nós fomos... Imagina, eu não fiz mais do que a minha obrigação. A Rebeca lhe contou que aquela explosão era um atentado contra mim. Pois é, eu fiquei sabendo, mas que coisa mais terrível. Você está sendo perseguido, é por algum terrorista? Estava. Felizmente isso tudo já foi superado e a história acabou bem. Foi ótimo você ter vindo até aqui. Porque a Rebeca é extremamente cabeça dura, sabe? Mas eu faço questão que você e a sua amiga aceitem que eu pague os prejuízos que houve lá no apartamento. Aqui, doutor Aparício, se eu digo, Aparício, se toda vez que você me ver, você vem pra cima de mim desse jeito, eu não vou aceitar coisíssima nenhuma. De que jeito que eu vou pra cima de você? Não, vamos acabar com isso? Vamos acabar? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sou esse tipo de mulher que você está pensando. E digo mais, me desculpem, mas esse tipo de atitude sua me irrita profundamente, me deixa complexa... Com licença, secretário. Penélope? Não, 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 não. Não, 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 não. Até eu.